Descrição técnica do código de problema OBDII, tensão de referência do sensor a circuito baixo O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, se o seu veículo equipado com OBDII tiver um P0642 armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de baixa voltagem de referência para um sensor em particular que recebeu a designação A, o sensor em questão geralmente está associado ao sensor automático, transmissão, caso de transferência ou um dos diferenciais, Um código de sensor mais específico quase sempre acompanha esse código, o P0642 acrescenta que a tensão do circuito de referência do sensor está baixa, para determinar a localização e a função do sensor, no que diz respeito ao veículo em questão, consulte uma fonte confiável de informações do veículo, O All Data DIY é ótimo, suspeite que ocorreu um erro de programação PCM se o P0642 estiver armazenado sozinho, você precisará diagnosticar e reparar qualquer outro código de sensor antes de diagnosticar e reparar o P0642, mas lembre-se da condição de baixa tensão de referência, o sensor em questão é fornecido com tensão de referência, normalmente 5 volts, através de um circuito comutado, energizado com a chave ligada, também haverá um sinal de terra, o sensor terá resistência variável ou variedade eletromagnética e completará o circuito, a resistência do sensor deve diminuir à medida que a pressão, a temperatura ou a velocidade aumentam e vice-versa, à medida que a resistência do sensor muda com condições variadas, o PCM fornece um sinal de tensão de entrada, se o sinal de tensão de entrada, recebido pelo PCM, for menor que um limite programado, um P0642 será armazenado, uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, MIL também pode estar acesa, alguns veículos exigirão vários ciclos de acionamento com falha para que a MIL seja iluminada, permita que o PCM entre no modo de prontidão antes de considerar qualquer reparo bem sucedido, apenas limpe o código, após a execução dos reparos, e conduza o veículo normalmente, se o PCM entrar no modo de prontidão, o reparo foi bem sucedido, se o código for redefinido, o PCM não entrará no modo de prontidão e você saberá que ainda existe um mau funcionamento, gravidade e sintomas A gravidade de um P0642 armazenado depende de qual circuito do sensor está passando por uma condição de baixa tensão, outros códigos armazenados devem ser considerados antes que uma determinação de gravidade possa ser feita, os sintomas de um código P0642 podem incluir, Falha na mudança de transmissão entre os modos esportivo e econômico Avarias no deslocamento da transmissão Atraso, ou nenhum, engate da transmissão Falha na transmissão para alternar entre os modos de tração nas quatro rodas e nas duas rodas Falha no estojo de transferência para mudar da marcha baixa para alta Falta de engate do diferencial dianteiro Falta de engate do cubo dianteiro Velocímetro, odômetro incorreto ou inoperante Causas às causas possíveis para este código do motor Incluem, sensor ruim fusíveis com defeito ou queimados E, ou links fusíveis relé de potência do sistema com defeito Circuitos abertos e, ou conectores Procedimentos de diagnóstico e reparo Um scanner de diagnóstico, um volt, homímetro digital, DVOM E uma fonte confiável de informações do veículo Como o All Data DIY Serão necessários para diagnosticar um código armazenado P0642 Um osciloscópio portátil também pode ser útil no seu diagnóstico Primeiro, consulte a fonte de informações do veículo para determinar a localização e a função do sensor em questão No que se refere ao seu veículo específico Realize uma inspeção visual dos chicotes e conectores relacionados ao sistema de sensores Repare ou substitua a fiação, os conectores e os componentes danificados Ou queimados, conforme necessário Segundo, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo E recupere todos os códigos de problemas armazenados e congele os dados do quadro Anote os códigos, juntamente com a ordem em que foram armazenados E quaisquer dados relacionados ao quadro de congelamento Pois essas informações podem ser úteis se o código for intermitente Agora você pode prosseguir e limpar o código Em seguida, teste o veículo para ver se ele é redefinido imediatamente Se o código for redefinido imediatamente Use o DVOM para testar a tensão de referência e os sinais de aterramento no sensor em questão Você normalmente esperaria encontrar 5 volts e um aterramento no conector do sensor Continue testando os níveis de resistência e continuidade do sensor Se os sinais de tensão e terra estiverem presentes no conector do sensor Obtenha especificações de teste da fonte de informações do veículo E compare suas descobertas reais com elas Os sensores que não cumprem essas especificações devem ser substituídos Desconecte todos os controladores relacionados dos circuitos do sistema Antes de testar a resistência com o DVOM Não fazer isso pode resultar em danos ao PCM Se a tensão de referência estiver baixa no sensor Use o DVOM para verificar a resistência e continuidade do circuito entre o sensor e o PCM Substitua os circuitos abertos ou em curto, conforme necessário Se o sensor em questão for eletromagnético com um sinal alternativo Use o osciloscópio para monitorar dados ao vivo Concentre-se em falhas e circuitos completamente abertos Notas adicionais de diagnóstico Esse tipo de código geralmente é fornecido como suporte para um código mais específico Um código armazenado P0642 é normalmente associado ao sistema de transmissão de rob discipline De verdim.. ... ... ... ...